E fico muito feliz em saber que você vai estar fazendo um programa que vai estar passando aí em todo o estado do Maranhão E pra todo mundo, né? Sucesso, irmão! Alô, minha gente querida do Maranhão! Aqui é o Alcimar Monteiro, o rei do forró! Eu tô ligado na Difusora FM, no programa, de repente, o comando, o comando é do meu querido amigo Danilo Quixaba! Um grande abraço a todos! Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia, a benção, meu papai, a benção Marco Lele é o rei da valentia Ô boa noite pra quem é de boa Danilo Quixaba! E aí, como é que tá tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa de repente ao vivo pra todo o Maranhão! Boa noite, imperosa, maravilhosa, minha imperatriz querida, em 105,1 Difusora Sul, conectada com a gente pra toda a região Tocantina Boa noite, Caxias! Terra maravilhosa, incrível dos poetas, do repórter polícia, de tanta coisa boa Você ouvindo em todos os bairros de Caxias, da região, dos cocais, meu boa noite São Luís do Maranhão em 94,3 Uma mistura há 40 anos no ar, sem medo de não vai ser feliz Difusora FM, transmitindo pro norte do Maranhão O programa mais absurdo na América Latina e boi não lambe! Vamos lá começar! O programa mais absurdo da América Latina De repente, com Danilo Quixaba Hoje o programa tá sensacional, convidados incríveis, uma super produção pra você, sério Terra da noite, meu amigo aqui, o povo no reino dentro do trabalho Aqui somos orcaholics, essa palavra aí foi inventada pra frescar a paciência Mas é o cara que é viciado em trabalho Pelo menos quem tem trabalho nesse país tem que festejar, agradecer a Deus e segurar, se agarrar, entendeu? Naquela lasquinha de gelo que vai passando na água pro cabano se afogar Isso, sei lá, lá nos Estados Unidos, no Oceano Índico e tal Mas pra nós aqui a gente se agarra nos pedaços de pau e fica sobrevivendo até então Boiando neste mundo louco, neste país muito instável De qualquer maneira, hoje teremos cantores, teremos personagens organizas O que é, Danilo? Personagens organizas Personal organizer Também, recomendação de etiqueta, de bons modos e tal Além, lógico, de uma conversa sadia com gente de todos os tipos da sociedade brasileira Entendeu? Vai ser legal Vamos falar também sobre economia, marketing, essas paradas muito loucas aí Porque estamos na semana aí da questão aí de organização financeira, de investimento Eu penso assim, quem não tem dinheiro não tem como planejar Mas pelo menos quando você tiver vai ficar sabendo essa nossa boa conversa que teremos hoje, beleza? Você participa em 989922294... É isso mesmo, esse número Ah, não, não, entendeu? Atenção, anote agora 992229494, o DDD 98, o penúltimo da lista telefônica Beleza então? Obrigado Caxias, obrigado Imperatriz, obrigado São Luís do Aranhão Vamos aí, você pode conectar também pelo Tuninho e pelo Rádios Net Certo? Então é isso Vamos lá começar A parte boa de Roberto Carlos chama-se Erasmo E ele compôs esse rockzão bonito Os velhinhos ficarem animados Suficientemente felizes Mas felizes sem infarto Felicidade moderada 10 e 8 de repente no ar pra todo o Maranhão